Seja bem-vindo ao curso Latim em Libras. Nesta lição, estudaremos a quarta declinação, composta por substantivos masculinos, femininos e neutros. Lembrando que esta declinação não possui adjetivos. Identifica-se um substantivo que pertence à quarta declinação através do seu genitivo singular, cuja desinência é us. Esta declinação se divide em duas formas, ou dois tipos. O primeiro tipo são os substantivos cujo nominativo possui a desinência us. Nomeadamente, encontraremos aqui substantivos masculinos e femininos, como é o caso do substantivo currus, que significa carro. O segundo tipo são aqueles que possuem o nominativo singular, com a desinência apenas em u, e compõem-se, nomeadamente, de substantivos neutros, como é o caso do substantivo corno, us, que significa chifre. Vamos conhecer as desinências que compõem a quarta declinação. Nomeadamente, o primeiro tipo, aqueles em que estão inseridos os substantivos masculinos e femininos, possui este conjunto de desinências. Se observarmos bem, as desinências são bastante repetidas. O nominativo e o vocativo singular, e também o genitivo singular, possuem as mesmas desinências que encontraremos no plural do nominativo, vocativo e acusativo. Em boa verdade, a quarta declinação é a mais pobre em termos de desinências, se compararmos com as outras quatro declinações. O segundo tipo, aqueles em que estão inseridos os substantivos neutros, possui este outro conjunto de desinências. Mas se observarmos bem, a diferença que encontraremos entre o primeiro tipo e o segundo tipo, está apenas no nominativo, vocativo e acusativo, e que eu coloquei em vermelho. O restante das desinências, genitivo, dativo e ablativo, são exatamente iguais, tanto no primeiro tipo, quanto no segundo tipo. Vamos conhecer agora uma palavra que pertence ao primeiro tipo da quarta declinação, aquele em que estão inseridos os substantivos masculinos e femininos. Escolhemos para esta ocasião, o substantivo currus, que significa carro. Sabemos que este substantivo pertence à quarta declinação, por causa do seu genitivo, em us. E sabemos que ele pertence ao primeiro tipo da quarta declinação, por causa do seu nominativo, cuja desinência também é us. Assim fica a sua declinação. Se observarmos bem, o nominativo e o vocativo singular é exatamente igual ao genitivo singular. E estes três, nominativos, vocativo e genitivo singular, são iguais, em termos de desinência, ao nominativo, vocativo e acusativo plural. O restante das desinências são diferentes, acusativo singular, curun, dativo curui, ablativo, curru, genitivo plural, curun, dativo e ablativo são iguais, curibus. Vamos conhecer agora uma palavra que pertence ao segundo tipo da quarta declinação, aquele em que estão inseridos os substantivos neutros. Escolhemos para esta ocasião o substantivo corno, us, que significa chifre. Sabemos que esta palavra pertence à quarta declinação, por causa do seu genitivo singular, em us. E sabemos que pertence ao segundo tipo, porque a sua desinência do nominativo singular termina em u, mas também porque este substantivo, ele é neutro. Assim fica a sua declinação. Nominativo, vocativo e acusativo singular possuem a mesma desinência, no caso, repetindo os neutros como acontecem na segunda e terceira declinações. O nominativo, vocativo e acusativo singular também repetem outro conjunto de desinências. O restante, genitivo, dativo e ablativo, possuem as mesmas desinências que encontraremos no primeiro tipo. Vamos observar o uso de uma palavra da quarta declinação na frase. Escolhemos para esta ocasião o substantivo masculino, senatus, que significa o senado. À medida que introduzimos as frases, compare a diferença entre o singular e o plural. O primeiro caso é senatus, utilizando o nominativo senatus, então nós temos o nominativo senatus, laitus est. O senado é favorável. Se eu quiser passar essa frase para o plural, terei que utilizar o termo senatus, que neste caso é exatamente igual ao nominativo senatus, laitus sunt. Ou seja, tanto no singular quanto no plural se escrevem da mesma forma. Como é que eu sei que o primeiro nominativo é singular e o segundo é plural? Para isso, basta observarmos o verbo. O verbo da primeira frase está no singular. É. O verbo da segunda frase está no plural. São. O vocativo utiliza a mesma forma do nominativo. Então, nós temos a frase no singular, senatus, laitum es, o senado, es favorável. Esta frase, indo para o plural, utilizaremos a mesma forma do vocativo singular, senatus estis, laite. Ou seja, aqui também se aplica o mesmo princípio da frase anterior. Saberemos que o primeiro vocativo é singular e o segundo é plural através dos verbos em que um está no singular e o segundo está no plural. Não teremos essa mesma dificuldade quando utilizarmos o senatus em acusativo, porque o acusativo singular é diferente do plural. Senatus, amamos, amamos o senado. Ou seja, a desinência termina em um. Quando nós passarmos esta frase para o plural, este termo para o plural, teremos senatus, amamos, amamos os senados. Neste caso, temos uma outra desinência. No genitivo singular, temos a desinência senatus. Aureadomus senatus, a casa dourada do senado. Aqui nós temos, então, singular. Esta frase, indo para o plural, teremos senatus. Então, aureadomus senatus, a casa dourada dos senados. No dativo singular, utilizaremos senatus, poeta rossam senatus, datis. O poeta dá a rosa ao senado. Se eu quiser utilizar o termo no plural, utilizarei senatus. Poeta rossam senatus, datis. Utilizando no ablativo singular, terei o termo senato, poetai, insenatus sunt. Os poetas estão no senado. Se eu quiser dizer que os poetas estão nos senados, utilizaria a frase, poetai, insenatibus sunt. Os poetas estão nos senados. Este foi mais um vídeo do projeto Latim Libras, ministrado pelo professor Weberson Fernandes Grisoste, interpretado por Antoniele Andrade da Silva, editado por Carlos Eduardo da Silva Cichan e coorientado pela professora de Libras, Adriana Souza. Convidamos vocês a visitarem a nossa página, latinitatis.com, a nos enviar alguma mensagem, caso tenha alguma dúvida sobre o projeto Latim em Libras, que é um projeto de extensão financiado pela Proex na Universidade do Estado do Amazonas e desenvolvido no Centro de Estudos Superiores de Paritinhas.